Boa noite, senhoras e senhores! Boa noite! Sejam bem-vindos a mais um show do Em Pé na Rede! Recebam com muitos aplausos Murilo Couto, Vitor Camejo, Rominho Braga e Osmar Campbell! É o Em Pé na Rede, fazendo amizade! Que bonito que você tá aqui hoje, com licença moça, cuidado com a sua cabeça Um balão, né? Vai dar um balão, né, cara? O que você tá com o balão, moça? Tem que dar uma utilidade pra ele? Que é uma missão que te deram? Quem que te deu o balão? Que tal estourar? Essa é uma utilidade, né? Quer estourar? Já tentou? Caralho! Eu tô tentando desde segunda, pô! Quem estourar nesse balão? O novo rei da Inglaterra! Caraca! Quem te deu o balão? Ah, foi fecha de empresa! Fecha de empresa! Chato pra cacete! Caralho, que empresa desgraçada essa! Que você fala... Quero aumento! Não tem aumento, mas pega esse balão! A empresa trata como se fosse criança, né? Eu acho que eu mereço o aumento, porque eu sinto que eu tô mais responsável... Ah, é, vamos ver quanto tempo você consegue se furar esse balão! Você é a mãe do balão! Eu não estou jundindo em agosto! Ó o balão! E é hélio ainda! É, cara! Então vale a pena! Bora tentar furar e chupar e ficar com a voz fina! Caralho! Tu não pode ver uma substância diferente que quer inalar! É incrível! Meu Deus! Essa menina tem tatuagem! Ela deve ser drogada também! Tu não pode ver um negócio que já quer chupar! Cara, eu nunca fiz isso! Não, não tem como fazer essas coisas? Tem, vamos tentar! Ah, eu nunca fiz isso, sabia? Tu é doido? No Gugu sempre funciona! Caralho! Eu tô há tanto tempo na SBT que pra ir tudo é um passo ou repasse! Eu acho que é um jogo, véi! Vai, Rominho! Bota isso no pau do Osmai e senta! Vamos ver quem estoura! Que isso! Nunca viu essas coisas? Não precisa de balão! Isso aí era no Gugu era assim! Se era no Gugu, né? Três da tarde, duas da tarde! Vamos ver! A Sheila Carvalho vai sentar na pica do cupado de Washington pra ver se estoura o balão! Aí botava o balão e ela ficava quinhando no cupado de Washington Tanto um moleque assim falando, essa porra tá maneira! Cê tá torcendo pra quem, meu irmão? Tô torcendo pra mim, meu irmão! Tô torcendo pra eu ter que tomar banho já já! Terminar o serviço! O que é isso? Eu fui a inteira aqui, meu arredador! Dentinho, dentinho! Eu não consigo fazer isso aqui porque meus dentes não se conectam! Eu nunca consigo! Nossa, que é problema de arcada? É, cara! Por que tu não vai no dentista? Porque eu não acho que não é um problema, vai ficar chateado! Como é que... Saiu diferente? Eu não sei o que fazer! Tem que ter mais! Minha voz é uma merda! Minha voz sempre foi uma boa! Cara, eu acho que melhorou! Vai tentando aí, moça! Qual é teu nome, moça? Tudo bem? Como vai? Tá com um bel cachecol, parabéns! É, tu é daqui de São Paulo mesmo? Tu pensou pra falar isso? É, tu é daqui de São Paulo mesmo! É, acho que é... Pode ser um pouquinho pior! Pode ser um pouquinho pior? Tu escondeu o lugar de verdade, assim? Osasco! Osasco! Ei, isso é São Paulo! Ei, olha pra frente! Olha pra cima! Alô, alô, alô! Eu consegui, caralho! Caralho, você foi divertido! Caralho, bicho! Vai ficar pra sempre, assim? Como é que faz? Isso aí, fica quatro dias! Só quatro dias! Vai ficar pra sempre, caralho! Meu Deus, é horrível! Fala assim! Banana! 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 Ó, pra te ter noção, o João Vale tinha cinco anos! Posso tentar! Caralho, isso aí é muito legal, bicho! Muito bom, cara! A sua missão foi cumprida hoje! Passa a bola! Tu tem uma função! Passa a bola! Todo mundo quer ficar com a barfina aqui, velho! Amarelo, 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 amarelo! Tá até agora! Caralho, é um problema! Não, eu não tô! Fala aí uma parada aí sobre... Vem tá falar grosso! Faz uma oração! Grosso! Alô, alô! Saiu uma ligação ruim! Alô, alô, alô! Voltou, voltou, voltou! Caralho, maneiro! Onde é que tá o buraco? Chupa o dedo dele! Eu vou ter que chupar teu dedo? Provavelmente! De novo! Ei, Vitor! Quero! O peijado enfia um toco em ti! Mas mesmo por isso que o do Rominho me empolguei, a hora que eu não ficou aqui! Quando eu vi ele, gastou! Vai, como é que é? Bota só naquela baforada, boa! Tô ligado! Do bong! Do bong! Como se fosse carnaval! É que é o do bong! Vai! É o carnaval do herpes! É com muita prática, mola, que ele tem! Alô, alô! Não pegou, caralho! Porra, não sei me drogar! Porra, não sabe, caralho! Só pega em seres humanos! Tem que ser bastante! Só come maconha, caralho! Não sabe... Alô, 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 alô! Olá! Caralho, virou ET! Contato com a terra! Alô, contato com a terra! Alô! Casa branca! Casa branca! Tá acabando! Ei! 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 Alô, alô, alô! Agora sim, estou começando a falar com vocês! Ei, pessoal! Vamos falar um pouquinho sobre México! Você está cada vez mais marquito! Para te fuder, Osmar! Não fica muito ameaçado! Oi, oi, oi! Olha o meu! 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 Caralho, o nome desse grupo aqui vai mudar para formidinhas! É muito legal! Vai, vai, Osmar! Se droga! Óbvio os esquilos! Era isso que eu queria ter jeito! É... Ainda está o meu, ainda está, né? Eita, vai chupar! Saúde, filho da puta! Que foi, pô! O que vocês estão falando aí? Ai, caralho! Ficou muito maneiro, cara! Caralho! Vocês estão rindo aí, gente! Caralho, que maneiro, Osmar! Tu devia falar sempre assim! O meu ainda está, o meu ainda está, o meu! Tá, né? Um pouquinho! Caramba! Porra, tá vendo? Nós achamos uma utilidade que tá balando! Porra, melhor coisa! Muito obrigado! Parabéns! Como é que você chama? Yasmini! Yasmini! Porra, já pensou todo mundo assim? É, 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 é! Caralho, esse é o meu avante favorito 4, velho! É, cara, isso é incrível! Agora eu também tenho a história! É, 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 é! A tua empresa aí de quê? Chocolate? Brasil Cacau? Porra, cara, faz um publi pra gente aí! Ah, dá chocolate pra gente! Tu não trouxe, porra, tu trouxe de lá, tu veio de lá, tu não trouxe o chocolate, trouxe o balão! Não trouxe o chocolate! Tu sempre leva pros comediantes? Hoje, como não tinha nenhum comediante, a gente não trouxe! Deu um balão na gente! Que legal, deu um balão na gente! Tá certo! Mas eu gostei! Caraca, foi legal, cara! Como que a gente pode dizer que inalar coisas não é divertido, né gente? Fica esse recado pra toda criançada! É isso! Inale tudo que vem pela frente! Mas eu gostei muito, cara, eu sou fã do Digão do Raimundos, tudo bom? Cara, ele veio mesmo! Obrigado! O pessoal sempre te confunde com o Digão do Raimundos? Direto! Direto? Comenta nas tuas fotos? E tu já enganou alguém assim, ficou conversando um tempo assim, falando que era mesmo? Não, porque, é claro, eu sou muito cara de retardado, eu acho que eu quero... Eu tenho muita cara de retardado, mas o Digão também... Que isso, cara, se ama, cara! O Digão também, porra! Ó o Murilo aí, porra, acorda, vai trabalhar atrás! Tu faz o que, Davi? Eu tô desempregado agora! Maneiro! A vida boa! Não, ele tá desempregado agora, mas ele tem um negócio que ele sabe fazer, porra! Qual o teu ofício? Tu fazia o que antes? Mó talento que você tem! Caralho, tu nunca fez nada na vida, bicho! Eu era promotor de vendas, cara! Você vende muito bem chocolate? Oi! Pelo que eu tô vendo, ele come bastante chocolate! Agora se vende! Pode pegar o currículo! Entrega, entrega o que a questão é receber! Ele conhece bem o chocolate! Tudo bom, minha querida? Sente! Você é de onde? Bauru! Bauru, bauru! Caralho, tem uma ala de bauru inteira aqui! Quantas pessoas tem de bauru? Levanta a mão aí! Ih, caralho! Digão também! E por que vocês não são tão amigos, né? Vocês vieram junto, mas... Senta lá! Meio separado! Ah, ele é gordo, cara! Ele veio com o meu aviso, né? Ele é gordo! Cuidado! Parece que vocês só descobriram isso agora! Por que vocês sentaram? Caralho! Tu trabalha com o que? Eu sou engenheiro! Engenheiro! Não, muito também? Médio engenheiro! Eu faço aquelas casas que caem! Mais dinheiro! Caralho! Eu desenho, escrevo assim, dois vezes quanto mesmo? Então bota aí, bota aí! Eu projeto as coisas, só que com o Lego! É meio engenheiro! É meio engenheiro! É que você tá me atrapalhando como técnico! Quase engenheiro! Tu fica lá com esse dinheiro! Vai lá, vai lá pra lá! Vai pra lá! Agora corre! Agora corre! Caralho, então tá bom! É, viu, chato isso, né? Você é engenheiro! É chato? Eu tô achando da hora, assim! Eu até gosto, até! Mas não... Eu também não sou tanto, também! Ela tá tanto assim! Eu sou engenheiro, mas também não sou tanto, assim! Não, eu gosto até, mas não é muito! Eu sou um incrível homem! Não respondendo perguntas, não! Caralho, a única certeza que ele tem é que o cara é gordo! Ele não falou tanto, mas também não é gordo! Mas tá amagrecendo! Mas tá amagrecendo também! É incrível homem, ele tem meia vida, só! Não, mas tudo bem! É Bauru, mas é quase Campinas! É Bauru, mas se tirar o tomate, vira misto! Então fica só um... Nossa! Caralho, esse cara gostou dessa do sanduíche! Muito boa! Que boa! Tem alguém que não é de São Paulo aqui, não? Estado de São Paulo? Aí, ó! Tem que ficar feliz ali, achei que tá na alegria, deve ser maneira! Pessoal, vocês vieram de moto? Vocês vieram de moto? Não, não! Com a roupa de motoqueiro do caralho! Com esse topete, com certeza! Caralho! E vem de moto dos anos 50! Caralho, Elvis! Não sei se é de onde! Rondônia! Rondônia! Caralho, vem de moto! Caralho, como é que é a sensação de estar usando a roupa de frio? Não é demais? Não é demais! Pra usar, não acredito! Pra usar aqui! Pra usar aqui! Caralho, é bom! É bom! Cara, esse topete em Rondônia! Ele desmancha até a esquina! Rapidinho! Ele tinha topete aí, foi pra Rondônia, caiu tudo! Como é que tu fez esse negócio aí? Ele usa de boné de tanto sol que tem! Ela que? Não, cera mesmo! Cera! Cera, tipo... Tanta cera aí, eu! Comigo que é tentar deixar, não dá mais não! Não consigo, cara! O teu é muito maneiro! Caralho, mas pra fazer isso aí é cera, tipo... Madame Tussauds tá aí na derretida aí! O cara pega a vela, sete dias, sete noites! Caralho, derreteu a estátua do Michael Jackson! Caralho, dá pra fazer macumba! Você namora há muito tempo? Você namora? Dois anos! Você não sabe não! Eu não sei não! Caralho, ele falou dois anos, ela falou eu não sei não! Você nem se namora? Você nem se namora? Eu namoro, eu não sei não! Ele tá enrolando, tipo, fazendo cera? É um mês, entendi, entendi! Boa, obrigado, obrigado! Eu senti uma ironia! Não, eu sei! Foi aquela palma de... Na parte triste, né? Chorei com essa piada! Foi boa, mas também não foi tanto assim, não! É! Meia palma, né? Meia palma, meia palma! Ele deu um high five no outro, assim, é meia de cada um! Que legal! E vocês vieram pra sear? O que vocês vieram fazer aqui? Estão gostando de São Paulo? Férias! Aqui é foda, né? São Paulo tem internet, né? Tô brincando! Tô brincando! A gente é de Belém, é campeão! É bom porque, tipo, ontem a gente teve um fenômeno interessante aqui, que foi em São Paulo ficar escura três da tarde! Vocês viram isso? Não, a gente tava em Campo de Jordão, né? Foram atrás de frio mesmo, né? Saíram de Rondônia, mas vão pegar um gelo! Vocês dormem dentro do frigobar! Mano! Vocês já ouviram falar em ar-condicionado? Caralho! Não tem, não? Caralho! Tudo bem, né? E aí, você tem mais... Rondônia é muito caro, isso aí, é tecnologia! É, é muito caro! Mas barato pegar um voo pra cá, né? É! Vocês trabalham com quem, falar isso? Eu sou a Ficadora Física! Ficadora Física, e tu? Músico! Caralho, maneiro! Tu toca aqui música! Pode dizer que tu é músico também, é muito mais fácil! E tu já parece! Tu acha que ele tem trabalho? Ele não tem, ele é desempregado, falou músico também! É! Tu toca alguma coisa ou tu canta? Não toca nada, não! Só toca em dar em violão! Caralho! Tu não canta nada? Não! Nada? Não canta nada? Eu canto! Tu canta? Caralho, por que você não faz o Novo Calypso? Canta aí! Tu canta uma música aqui! Um guitarrista e uma cantora, velho! De Rondônia! Caralho! Tá tudo na mão! Olha a cera! Olha a minha cera! A música sobre cera! Aí tu faz assim, ó! Fica maneiro! Já joga o cabelo, não dá pra jogar! Mas, é... Música da moto, manca! O que que tu canta? Canta aí uma música maneira, um refrãozão! Pitch! Caralho, mas o Rominho foi o momento mais Silvio Santos! Foi o momento mais Silvio Santos! Foi o momento mais Silvio Santos! Tá bom, Beyoncé! Beyoncé! Ué! Do Rondônia, então canta aí uma do Calcinha Preta! Calcinha Preta! O Sabrina, do Calcinha Preta! Ela falou referência musical de Rondônia é Calcinha Preta! Caralho, mas aí é foda! Porque a gente não quer zoar Rondônia! A mãe a gente fala Beyoncé! Ela não sei o que é! Aí... Calcinha Preta! Ela falou vim com um beijo! Caralho! Vocês têm ar-condicionado? Vou pra Campos do Jordão! Opa! Qual é a música que toca lá em Rondônia? Toca pra caralho! Eu do setlist, assim, aquela aqui pra levantar a galera! Tu não para! Porra, tu não ouve, não! Tu não ouve, não! Caralho, ela é surda também! Caralho, tu não... Não, tu não... Tu faz o que nessa hora? É o meu beijo de casa! Fica em casa! Caralho! Então um passa pros três ficarem... Canta, caralho! Canta! Não é possível que tu não conheça nenhuma canção! Caralho, eu treinamento... Qual é a canção que conhece? Parabéns pra você, pelo amor de Deus! É o treinamento de cantor do Nascido Paramatar, né? Canta, caralho! É o Iplash, né? É o Iplash, caralho! É isso mesmo! Gostei! Tá bom! Tá bom! Precisa cantar! Pô, agora que ela falou que ela tinha música... Tu tinha uma? Qual é a canção? É Parabéns pra você! É Parabéns pra você! Caralho, eu quero ver a interpretação do Parabéns pra você, então! Bora ver se a cadeira vai virar! Vai lá, vamo lá! Vai lá, vamo lá! Vai! Canta aí uma aí da Ivete Sangala aí! Toca aí isso lá, Ivane! Vai! Meu Deus! Meu Deus! É evangélica? É! Aline Barros! Vai! Caraca! Falei, eu falei! Eu vou te empurrar do pau! Conheço o Rondônia! Eu vou equalizar você! Numa frequência que só a gente sabe! Caralho, tu pegou o hélio da menina ali? Foi! Eu vou equalizar você! Porra! Ah, é isso aí! Caralho! Chegou aqui! Muito obrigado! Muito obrigado, viu? Foi ótimo! Olha, não, não! Não! Tudo bem! Inclusive, eu acho que faltou equalizar essa música! Numa frequência que só a gente sabe! Ninguém vai entender! Calma, calma! Tá bom! Não, não! Tá certo! Quero dizer que você tem talento! Mas hoje pra mim é não, tá? É! Ó! Não! Foi maneiro! Claro que todo mundo virou barulho! O que é isso? Que todo mundo virou barulho! É fogo? E ele tava escurecendo de novo, São Paulo! Eu aprovei! Mas musicalmente é como se eu fosse o Michel Telon! Entende? Então! Eu aprovei, mas não vale tanto! Assis do que um pouco! Se as forex do março! Ficou! Uma soleil! Tchau! Tchau!